O INSS quer de volta aos cofres públicos as pensões recebidas por pessoas que mataram para se beneficiar com o patrimônio da vítima. Suzane Richthofen, que matou os pais por causa de dinheiro, encabeça a lista da instituição. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, determinou que Suzane von Richthofen devolva a quantia de R$ 44.900 aos cofres públicos. O valor já corrigido se refere às pensões recebidas entre 2002 e 2004 pela morte dos pais. O governo quer de volta o dinheiro, uma vez que ela foi condenada em 2006 pelo assassinato de ambos. Nós tivemos algumas denúncias e verificamos alguns casos onde havia uma concessão de benefício a pessoas que eram acusadas exatamente do óbito, da morte daquela pessoa. O caso da Suzana Richthofen chama a atenção porque teve muita repercussão no país todo, mas há outros casos que não teve aquela repercussão em que houve a provocação do INSS. O INSS concedeu até porque lá no balcão do INSS o servidor recebe sua certidão de óbito. Para este especialista em direito previdenciário, o pedido do INSS não é legal. A legislação previdenciária não prevê esse tipo de coisa, esse tipo de devolução, dado que há a presunção de dependência dos filhos até os 21 anos, está certo? E a legislação previdenciária é uma legislação especial, está certo? O que se diz é que é injusto. Mas o que é injusto, está certo? Ela recebeu de acordo com o que está disposto na legislação previdenciária. Suzana Ivon Richthofen recebeu as pensões deixadas pela morte do pai e da mãe. Os benefícios foram suspensos quando ela completou a maioridade civil, ou seja, 21 anos. O beneficiário só deve devolver o que recebeu em raras exceções, como explica o especialista. No caso de emancipação, está certo? Aí a emancipação não está prevista na legislação previdenciária. Então a legislação previdenciária, a legislação especial, remete ao Código Civil, que é uma legislação comum. Que é os casos de constituir negócio próprio, entrar em exercício de cargo público, ter relação de emprego, etc. Suzana está presa desde novembro de 2002 pela morte dos pais Marísia e Manfred von Richthofen, no dia 31 de outubro daquele ano. Quatro anos depois do crime e quando já estava presa, Suzana foi condenada a 39 anos de prisão.